A CIDADE NO BRASILIA Brasília? Que sebe? O que é Brasília? . E aí? . . . . . O que é isso? Fim, fim, fim Eu acho que ele vai pegar Ah, eu acho que ele Fim 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 Feliz Fim Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Meu Deus! O que é isso? 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 Eu não tenho que desmaiar aqui. Eu não tenho que desmaiar aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui! Eu estou aqui em um bom é? Eu estou aqui na minha vida. Eu estou aqui em 5.